Gente, boa tarde, aqui é a GM Lara, vamos iniciar, a equipe toda tá aqui comigo, só alguns recadinhos. Gente, pelo amor de Deus, respeito, né? É muito cansativo tentar fazer uma comunicação e o pessoal ficar faltando com respeito à equipe. No último talk teve alguns membros que desrespeitaram, de novo, novamente, eu falei, vou falar mais uma vez, vocês estão aqui pra representar a comunidade, não pra resolver assunto pessoal, pra falar de problema que teve com o GM e tal, ou alguma coisa, isso é suporte, é pra representar a comunidade. Querem falar sobre algum assunto que tá fora da pauta? Perguntem se esse assunto pode entrar. E aí sim, um de cada vez, por favor, pra ficar organizado. Não adianta nada entrar aqui, tentar representar a comunidade, falar que veio, que vai representar, que vai ajudar, e chegando na hora do talk, foi selecionado porque falou bem, falou que ia representar tudo, chega aqui e faz totalmente o oposto. Então, né, por favor. Mais uma coisa. Dois participantes foram desclassificados. Um dos critérios da seleção do pessoal que vai participar do talk é que não tenha punições por infrações graves. Os dois foram punidos nessa última semana, por isso foram removidos da participação. Bom, agora, eu vou falar um pouco sobre os eventos de dezembro. Eu quero que vocês enviem sugestões de itens, um de cada vez, por favor. Esse evento vai ser feito aqui em cash, aberto pra geral. Os dois tipos. Red Bull, Sefiro. Eu acho que um evento bom, que já foi comentado no talk 4, e que eu acho que deveria ser efetuado é o... no evento da itens selado mais nova, ou qualquer outra refinação, pois já era o segundo evento 15. Nada mais justo que um evento de itens selados que ajudem os players que fizeram esse evento a ter uma arma celestial. Então, os itens selados e os celestiais já estão incluídos na programação de um evento de dezembro. Eu acho que uma outra sugestão boa também, que já foi comentada em outros talks, mas só pra reforçar, PL e PO, que são a base pra você conseguir conquistar itens, tanto fazendo o seu set, como revendendo e lucrando em cima disto, que tá em falta no Sefiro, e acho que nos outros servidores também. Não, assim, falando pelo Maleste, todo mundo sabe do Maleste, que aconteceu um enxerto de itens do ano passado pra esse ano, direto. No Maleste, se for em questão de evento, eu acho que 90% do pessoal vai pedir evento de Lark, Ori, selado também, e vão pedir itens. Dificilmente que, como a gemelária sabe, é o que não falta no Maleste. É o que mais tem, e todo mundo tem. Ah, elas estão também participando, né? E caixa de XP também. Alastar nenhum participante? Caixa de XP é bom. Acho que não. Gente, e item pra loja? Algum que o servidor esteja precisando, que precisa incluir na loja? Agora, se eu podia repetir a respeito dos itens de Celestiais que vão entrar no evento no final do ano, eles são refinados, eles já vêm com RD alguma coisinha ou não? Você comentou. Os itens selados serão mais 9 e os Celestiais não vão ter refinação, porque senão ficaria muito fácil, né? Não, é sim, o item pra colocar no Big Sale, né? Isso. Assim, levando em consideração, olhando pro lado do Maleste, eu sou do Maleste, a saco dificílimo, quase impossível, fazer qualquer item acima de mais 13. Acho que não só pra nós aqui, acho que pra todos os servidores. Não teria como se se colocarem, por exemplo, tirando a mesma teoria da refinação abençoada da mais 9, fazer uma poeira de laque refinável, ou ela já vim com uma refinação pra aumentar um pouco a porcentagem de acertos, elas são acima de mais 13? Porque com essa laque comum que vem no evento de um ou dois porcento, é tão complicado. Não, não. O laque com 100% não. Não, 100% não. Uma outra laque, ou estilo a laque que nós temos, só que, sei lá, um 20%, ou seja refinável. Gente, um de cada vez, senão não dá pra entender. É uma laque que seja refinável com uma refinação abençoada, que quanto mais refinada, aumenta a possibilidade de passar, mas não é 100%. Pode falar. E um, dois porcento é pouco. Eu gostaria de ressaltar sobre as sugestões de eventos que eu tava esperando o pessoal terminar de falar, e já passaram pro próximo tópico muito rápido aí, a questão sobre eventos de final de ano, não podemos esquecer dos jogadores iniciantes. Não aqueles que já jogam há um certo tempo e continuam jogando, mas ainda estão nível baixo, com mortal e tal. Temos que lembrar também dos jogadores que estão começando a jogar agora, descobriram o jogo essa semana, talvez, vão descobrir o mês que vem, e não podemos esquecer deles. A gente tem que dar evento pra ajudá-los a conhecer mais sobre o sistema do jogo, conhecer sobre a história do jogo que tem se perdido ao longo dos anos, e ajudá-los a upar e ter, no mínimo, um set, uma arminha de mortal razoável pra não ficar perdido, desanimado com o jogo. Porque, teoricamente, quem já joga um certo tempo e tá upando outro char mortal, já tem itens bons, já tem tudo bom. Então, o cara que tá começando agora, que tá entrando no jogo agora, fica um pouco desfalcado nessa situação, porque o cara não tem nada. Então, um evento que seria legal seria aproveitar essa situação pra dar item de mortal, mas pra ajudar os iniciantes, que não tem nada. E Double XP também seria interessante, que ajuda a todos, abrange todo mundo. É uma... algo que eu acredito que seria extremamente viável. Mas alguém quer sugestão? Eu acho que só complementando o que o Knight falou, o Double XP seria muito interessante, porque foi dado de monte no evento, e vende no cash. Esgotar eles no jogo seria um benefício até pro próprio alguém, pra lucrar no cash, pra pegar... Pergaminho de água arcana, né? Isso. Gente, mas... uma questão que aconteceu nesses últimos tempos... Problema da fama, da recusa de guerra. O problema já tá sendo verificado. E eu já aviso a todos, eu acredito que todo mundo vá ouvir o áudio. O problema está sendo verificado, e as guildas que aproveitarem levarão o Ban. Posso falar, Lara? Pode falar. Ontem mesmo aconteceu esse bug, a... Guildhead, que está com o dragão, a bug ganhou 300 de fama. Lara? Oi. Esse bug, é... faz tempo que tem esse bug, eu acho que todo mundo conhece esse bug aí... Eu acho, né? Vocês vão tirá-la, se eu reportar? Você é o líder da guilda? Não. Só represento a guilda ali. Gente, se a pontuação pra recusa é de mil famas, a pessoa usa o item sem ter mil e consegue mais fama, tem alguma coisa errada. Por que que não entrou no suporte e falou, olha, consegui tanta fama? Porque concorda que tem algo muito estranho com isso? Porque teve guildas que realmente entraram no suporte e falaram, olha, Gême, aconteceu isso, 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 eu não sei como aconteceu. A gente só recusou a guerra, tava com menos fama, de repente zerou e voltou tudo. E aí, essas guildas sim, fizemos a correção, tudo bonitinho. Agora você vê que tem algo errado e você não se manifesta, fica realmente complicado. E ele... É, licença, ele deixa se manifestar agora que está na conferência, né? Onde cada vez, gente? Não, 11 e meia da noite. Cheguei ontem, era 11 e meia, meia-noite. Meus afazeres aqui, acordei hoje, não consegui vir, vim pra conferência, correndo ainda. Agora, se outra guilda, que tem um dragão oposto no meu, que é um dragão blue, que da minha guilda tem um dragão red, declara a guerra, ela mesma declara, era a tira e a fome vem pra mim, a culpa é minha? Mas a guilda do blue é só aliado. Prove que a guilda blue é minha aliada. Certeza? Por acaso, dá pra declarar a aliança, guilda red com blue no jogo? Tem certeza que não são as suas aliadas? Dá pra declarar? Não, não muda assunto, tem certeza? A minha guilda malara podia tirar os 300 de fome, aqueles 300 de fome não eram a minha guilda. Não eram a minha guilda. A mesma guilda que pegou outras de fome do bug? Gente, hoje cada vez! A mesma guilda que bugou a fome, aproveitou do bug, hoje também pulou, né? Lá no boys. Não sei se a senhora viu lá as trombetas, né? Você tá falando da Supreme? É. Como eu já falei com vocês algumas vezes, não sei se lembram em outros talks, às vezes a equipe se infiltra dentro do jogo pra verificar um caso. O char que tava lá dentro era do GM Logan, a gente tava verificando o Verid, que tinha chamado. Apesar de um monte de gente ficar falando que o GM é inútil, o GM não faz nada, estávamos lá verificando. E aí, o pessoal, teve um cara que pulou, viu o GM infiltrado, um char comum dentro da guilda, porque pelo nosso sistema conseguimos entrar na guilda, não precisa outro membro colocar. E denunciou, só que o problema é, como é que o cara conseguiu ver isso? Ele levou ban. Mas não teve pulo, não. Mas ok? Eles já postaram... Onde cada vez... Claro, só um pouquinho, Red Bull, pra não trocar um pouco de assunto. Você pode ver, dos meus dados, que eu tenho uma outra conta cadastrada no meu nome. Por essa conta, você sabe muito bem, no jogo, que eu posso representar a guilda suprema. Essa guilda que declarou aliança, que declarou guerra, tirou a guerra, e a fome veio pra mim. Eu, como representante da guilda suprema, do Malefic, vocês vão tirar os 300 de fome de mim? Gente, só quando a guilda faz a recusa e ganha a fama. Mas não fui eu que declarei, nem eu que tirei. Você pode logar o dragão na minha guia no DVD. Isso dá pra ver pelos registros. Porque se... Pode tirar, então, até o final de semana? Não dá problema. Se eu verificar nos registros, a equipe verificar nos registros, que não foi sua guilda que fez a recusa, aí não. Agora, se ela tá se aproveitando, tudo bem. Não, não fui eu. Vai tirar a fama, mas não vai levar o banho, entendeu? Não, sim, sim. Foram 300 de fome como o Farte tá acusando a Supreme de levar, e foi isso mesmo. O resto da fome que tá lá é minha. Foi eu que decarço no KF, foi a fome da minha guilda. Agora, os 300 de fome que eu tô solicitando que tirem da minha guilda. Pra evitar qualquer choro no final de semana, que eu vá apostar em alguém pra atacar, alguma coisa assim. Entendi, ó. Isso da outra guilda ter feito a declaração, a recusa e a fama ter ido pra sua. Isso você tem que reportar pro suporte, pra fazer a correção, e verificar o que a outra guilda fez. A equipe vai verificar o que a outra guilda fez, como é que ela fez pra essa fama ser transferida. E se houve alguma infração, vai levar a banho, a outra guilda, não a sua, que não realizou a recusa, entendeu? Algum microfone tá dando interferência, hein? Vou fazer o reporte, vou te mandar no privilégio, hein? Ah, então vocês sabem como funciona esse bug, porque eu tenho aqui isso aí como funciona. Se vocês quiserem, eu explico. Pra facilitar aí a desenvolvedora. Ah, isso ajuda. A gente vai fazendo o teste, vai adivinhando, porque ninguém coopera, né? Pode mandar, eu fico bem feliz. Ah, eu vou falar aqui. O bug funciona da seguinte forma. Quando a torre se inicia e durante ela é recusada, e quando há declaração de guerra de 9h58 ou 9h59, é automaticamente injetado às 22 horas de 0 a 500 de fama na guilda que possui o Dragão Red. E é arrancado de cada guilda com coroa, blues e 100 de fama. Nessa mesma hora, aparece a seguinte mensagem. É meio complicado falar isso aqui, eu vou enviar pro chat, tudo bem? Pode mandar pro chat. É uma mensagem estranha. Mais sap, menos sap, não é? 60. Isso mesmo. Sobre essa questão... A explicação, porque a equipe já fez alguns testes, conseguiu reproduzir parte do bug, mas sempre é bom ter detalhes, né? Tudo bem, mas então, o que gerou polêmica aí no Maleste, é realmente, porque se o Dragão Red ou o Blue fizerem a declaração e a recusa, a fama vai pro Dragão Red, de todo jeito. Com licença, um minuto. Pode falar. Eu acredito que esse bug, ele seja mais antigo do que todo mundo acredita. Eu acredito que talvez 5 ou 6 anos atrás, esse bug já acontecia, já foi reportado. A desenvolvedora prometeu uma correção pra isso e até hoje nada. O que acontece é que o bug consiste na falha do sistema, na verdade, em impossibilitar a recusa uma vez que a guerra já foi iniciada. Quando o jogo foi lançado, desde o Closer de Beta, que o sistema funcionava de uma forma completamente diferente, a Guerra de Torres, todas as guerras na realidade, funcionavam da seguinte maneira. Você tinha um templo pra poder declarar ou recusar a guerra, dependendo se você é o atacante ou o defensor. E a partir do momento que a guerra se iniciou, isso não poderia ser alterado. Então, eu acredito que o bug consista na exploração de uma falha do sistema que impede a recusa uma vez que a guerra já tenha se iniciado. Esse sistema sendo corrigido, voltando a ser dessa forma, eu acredito que todas essas situações sejam resolvidas. Então, foi conversado com a desenvolvedora, e ela está verificando uma forma de alterar o sistema. Vai ser alterado o sistema da Guerra de Torres, e com isso, o bug vai ser corrigido. Mas já se tem uma solução? Então, como eles estão testando o sistema, ainda não tem um prazo e não tem uma resposta fixa. Mas é aquilo, a equipe está verificando guilda por guilda que está fazendo isso. E se houve realmente o aproveitamento do bug, serão punidas. Mas o problema já está sendo verificado, para vocês não pensarem que nada está sendo feito. Está sendo verificado sim. Pode falar. Não, tudo bem. Mas uma proposta que o Kinect tentou explicar ali, é você... O bug funciona você recusando, declarando de 9 às 10 horas, que é a guerra de turma. Você neutralizando, não deixando eles declararem e recusarem, não tem como bugar, e soluciona o problema. Então, se tiver como fazer isso, é assim que tem que fazer. Então, na realidade, eu acredito que o bug aconteceu em alguma atualização, que eu acredito que tenha bugado realmente o sistema, e o sistema que deveria impedir a recusa automaticamente, assim que a guerra se iniciou, não esteja funcionando mais. A não ser que a desenvolvedora mudou esse método da guerra de torres, e não passou isso. Inclusive, é um ponto que eu venho cobrando há muito tempo já, que a equipe da Ongame, a equipe do id Global, e todos os outros id, deveriam cobrar um pouco mais da desenvolvedora, um changelog. Porque geralmente eles fazem atualizações, e o changelog vem completo, ou às vezes até com algumas informações desencontradas. E isso daí acaba prejudicando não só os jogadores, mas principalmente a equipe de GMs, porque eles mudam diversas situações do jogo, como no caso de anos atrás, que removeram o Kingdom Broker, e impediram a troca de capa do jogo. Quando fizeram isso, não divulgaram isso no changelog. Então o pessoal começou a reportar no suporte, que não dava mais para trocar a capa, e até que a distribuidora aqui no Brasil descobriu essa situação, no caso Ongame, o suporte já estava entupido de mensagens. Inclusive tiveram que congelar o suporte para resolver os tickets. Tickets não, na época não eram tickets, mas resolver o suporte que já estava abarrotado de mensagens. Então cobrar um pouco mais de precisão no changelog da desenvolvedora é algo essencial, porque mudanças, mesmo que sejam sutis, mas em sistemas de guerras, essas coisas, é complicado para todo mundo, principalmente para a equipe de um game. A gente vai entrar no próximo tema. Aproveitando o que você falou, peraí. A questão da Kibita. Pode falar. A questão da Kibita que está bugada. O servidor. Todos os servidores da Kibita estão bugados. Tá, vamos verificar. Não estou, não. Você desbugou, mas no final de semana, no sábado, acho que da quinta para cá estava bugada. Não está conseguindo pegar a cidadania, é isso? Não. Agora está. Está ou não está, gente? Clicava na Kibita e dava para... Sim, está sim. Você voltou hoje? Não sei, eu cliquei lá, estava pegando normal. Eu clicava e dava não sei o que, cura do pet, uma coisa assim. O tratamento de montaria falhou. Esse negócio da cidadania acontece de nove às dez, quando tem a guerra de dor, que não tem como mesmo você pegar a cidadania, nem nada do tipo. Está bugando. Gente, vou falar de uma sugestão que o jogador enviou pelo suporte. Pelo suporte não, pelo fórum, desculpa. Sobre alteração de capa via suporte. Não vamos fazer. Ele sugeriu, porque tem um pessoal de outro reino, querendo entrar na guilda dele, tudo. Não vai ser realizado. Escolher um reino, será daquele reino. Não vai ficar fazendo troca toda hora, não. Não tem como ficar fazendo isso pelo suporte. E se é capa branca, é ban. Eu acredito que seja realmente uma situação extremamente inviável ficar trocando capa através do suporte, a não ser em casos isolados. Como, por exemplo, aconteceu com a guilda Reboats, no servidor Sephora, que houve provavelmente uma punição, só que eu acredito que trocaram a medalha de líder da guilda para um personagem, que era capa blue. Todos os membros viraram capa blue. E, inclusive, o meu foi um deles. E acabou acontecendo de outros personagens também virarem capa blue e não tem mais como retornar para capa red. E é uma situação isolada. É um caso especial, mas nesse caso... Aconteceu com a medalha dessa guilda? Não entendi. Eu acredito que a guilda tenha sofrido uma punição. E quando quebraram a medalha de líder da guilda por causa da punição, eu acredito que tenham movido a medalha de líder para um outro personagem para quebrar. E esse personagem era capa blue. E, decorrentemente, todos os membros da guilda se tornaram blue também, assim que logaram no jogo. Mesmo tendo quebrado a medalha de líder, já o personagem logava. Para o sistema, a guilda existiu como blue antes de ser quebrada. Todos os membros viraram blue e perderam a medalha assim que logaram no jogo. Isso daí aconteceu na guilda Revolts. Acredito com mais um fato que suporta essa teoria é que uma outra guilda que também foi punida teve a cidadania alterada temporariamente para outro canal e depois retornou. Então, eu acredito que essa situação de mover a medalha de líder para outro personagem para então quebrá-la, que talvez, não sei se já mudaram o sistema, mas antigamente não dava para quebrar pelo sistema administrativo mesmo as medalhas, tinha que ser manualmente in-game. Mas eu acredito que nessas mudanças aí, algumas situações acontecem, como por exemplo da Revolta, os personagens terem a capa trocada. Eu acredito que nessa situação, o suporte deveria sim, para os jogadores que entrarem em contato e desejarem ter a sua capa restaurada para o reino que era anteriormente, deveria ser atendido sim. Sim, nesse caso eu concordo com você, nesse caso tudo bem. Agora, resolvi mudar, vou mudar de reino, não vai ser trocado e pronto. Sim, sim. Isso realmente é totalmente inviável, porque o suporte não vai ter capacidade nunca, nem que tivesse uma equipe de 10 exclusiva só para isso. É completamente inviável. A consequência disso, que isso eu já acredito que tenha sido pensado pela desenvolvedora quando resolveu remover o Kingdom Broker e o sistema de troca de reinos, é que se uma guilda estiver monopolizando ou estiver muito forte com nenhum reino, todos os membros vão querer entrar nessa guilda. Se ela for Red, por exemplo, todos os membros que começarem um Charnot vão entrar Red, o reino Red vai ficar entupido e o Blue vai ficar desfocado. Ninguém vai querer ser Blue mais. Então vai ter uma situação um pouco desbalanceada nessa situação entre reinos. nada que influencie o jogo muito mais, já que a guerra de reinos foi removida, sem justificação, mas foi. Não, a troca de capa, ela influencia totalmente na guerra do jogo. Totalmente na guerra do jogo. Quanto mais, por exemplo, no próprio Malash, tem 4 servidores Red e 2 Blues. Se os 6 viram Red, acabou a guerra do jogo. Esse sistema de não trocar capa para o suporte, eu até concordo. É muita mensagem você o dia inteiro. Mas a possibilidade de troca de capa dentro do jogo tem que ser liberada lá. Eu acredito realmente que a sugerir a desenvolvedora a restauração do sistema de troca de capas em game seja algo realmente viável. A não ser que eles tenham algo que realmente justifique a remoção desse sistema. Porque desbalanceia muito as guerras de uma forma geral. Teria que ser liberado sim. Se esses dois servidores caírem, o Malash acaba a guerra. Já tem 4 Red e falta pouco. Falta 2 agora. Gente, o retorno da troca de capa, eu realmente vou ter que verificar. Porque o pessoal estava aproveitando da situação para trocar a capa de guilda, trocar para a capa branca e realmente ficou complicado. Agora eu preciso verificar com eles se realmente tem como voltar. Essa possibilidade, essa opção. Até o próprio NPC que trocava a capa, que era no reino, né? Antigamente, aquele NPC facilitava o pessoal, porém ele não trocava a capa da Master, né? Trocava só do membro. Ele tinha uma restrição na hora de ficar nele. Ele não aceitava sub-leaders, se não me engano, e nem Master. Aceitava membros. Sobre esse mesmo tema, uma coisa que vem acontecendo. O jogador, quando muda irregularmente a capa, desde essa atualização, se ele usa um traje, se a gente não der control out there, ou dar uma piscada, ou então a baixa resolução da placa de visão, tem como provar que ele é Blue ou é Red. E quando as pessoas estão enviando com o traje, com o traje, aparecendo a capa, mas fazendo esse esquema, pra beneficiar o jogo em si, porque não tem como você provar. O cara era Blue, ele virou Red, mas botou o traje, nunca mais tirou. Não tem como a gente provar que ele mudou a capa, a não ser enviando uma SS fazendo esse esquema. E pessoas estão sendo banidas assim, que eu acho que é errado. A gente está beneficiando o jogo. Não, peraí, deixa eu te explicar. Quando enviam a denúncia e o cara está com o traje, é só verificar pelo registro da conta. Tem como analisar se ele é Red, se ele é Blue, que guilda que ele é, tudo isso. E se ele trocou de capa também. Não, sim, mais uma forma de... Ah, caiu. Uou. Aí sim. Então, gente, sobre o problema do ataque mágico também. Já foi reportado, e a desenvolvedora está verificando que foi um dos problemas sugeridos pelo jogador no fórum, pra ser tratado aqui. Eu ainda não tenho uma posição, mas já está sendo verificado. Qual que seria o problema, a inversão das armas Cetro e Guelote? Desculpa, não entendi. Qual que seria o bug do ataque mágico? Da pontuação que a arma... Da pontuação quando troca a arma de mão. Alguns jogadores estão reclamando disso, e já está sendo... Isso. Zeme lá, você estravou, ou qualquer coisa, mas você não conseguiu concluir sobre o bug da capa com o traje. É verdade. Conclui ou não conclui, gente? Não, é que ficou mudo aí no meio da sua fala. Então, repetindo. Mesmo que o cara esteja com o traje, dá pra verificar pelo registro da conta, se ele é blue, se ele é red, se ele faz parte de uma guilda, se ele trocou de capa, tudo isso tem como analisar. Então, não tem problema você mandar uma SS denunciando o cara relacionado com o problema da capa, que tem como a equipe verificar pelo log. Foi isso que eu falei. Não, mas e quando... Peraí, o red, só um minutinho. É que realmente acontece uma situação no id, que provavelmente não foi prevista, mas o id em algumas situações de resolução baixa, problemas de placa de vídeo, principalmente em notebooks que não tem um hardware suficiente pra essa situação de reprodução fluente do jogo, ou mesmo quando você causa algum efeito de transição de frames no sistema operacional em si, o id pode bugar, entre aspas, durante um momento e mostrar a capa do personagem mesmo ele estando com o traje. E pode acontecer também, em caso de você manter uma resolução baixa, forçando através da placa de vídeo, não das configurações do jogo, se você manter uma resolução baixa, ele fica mostrando a capa, independente dele estar equipado com traje ou não. E eu já presenciei situações, já tive inclusive um personagem, um colega, que já foram banidos por reportarem trocas ilegais de capas nessa situação, porém o suporte baniu ele, dizendo que a imagem era editada, e sequer analisaram se realmente a capa era a que estava sendo denunciada, se houve a troca ou não, simplesmente baniram o denunciante, dizendo que a imagem era editada, e estavam tentando ligar o suporte. Como eu falei no início, o caso pessoal não vai ser verificado aqui. Não, não estou pedindo para verificar o caso pessoal não, citei nome de ninguém, só disse que não vai falar. Não, mas quando acontece, quando a equipe fala que a imagem é editada, é sempre concluído pelo registro da conta. Para você ter uma certeza absoluta que a imagem é editada, é sempre pelo registro. Não tem como eu olhar uma imagem, bater o olho e falar, não, é editada. Porque realmente tem uns artistas no ID, tinha um jogador que era excelente nisso, ele mandava imagens muito boas, então realmente só pelo log, não tem como falar, não, essa imagem é editada, sem comprovar pelo log, a equipe só dá ban por tentativa de enganar o suporte. Se a imagem diz uma coisa, o registro da conta diz outra. É sempre pelo registro, nunca pelas imagens. Então, aqui já aconteceu uma situação de ter sido denunciado, e como foi sugerido inclusive por você mesmo, se eu não me engano, no edital que 2 ou 3, não me lembro, que mesmo que não tenha certeza, a gente deveria mandar para o suporte caso houvesse apenas uma suspeita. E eu inclusive já fiz, obviamente não com a minha conta principal, mas com uma conta secundária, já fiz uma denúncia de uma suspeita. E por que você usou uma conta secundária se a imagem estava correta? Só uma dúvida. Não, é exatamente essa situação, apesar de ter a certeza, já que houveram casos de colegas e conhecidos que foram banidos nessa situação semelhante, eu não vou arriscar perder a minha conta principal numa situação dessa. E a conta que você enviou a denúncia foi punida? Oi? A conta que você enviou essa denúncia foi punida também? Foi punida e mesmo eu tendo sugerido que era apenas uma suspeita e pedi a verificação da capa. Se a capa foi realmente trocada, pois eu tinha visto nessa situação que a capa tinha sido trocada. Me disseram que a imagem foi editada e a conta foi bloqueada. Obviamente eu não vou fazer isso com a minha conta principal e arriscar tudo, né? Eu também não sou trouxa. Mas, sim, tudo bem. Eu só pedi uma análise já que você sugeriu que se houvesse apenas uma suspeita, você mandaria para o suporte. Fiz o teste e concluí o teste. De maneira negativa, infelizmente. Gente, desculpa, mas eu realmente... Eu vejo a equipe fazendo análise de imagens editadas, essa semana mesmo foram enviadas duas. E é pelo registro, tanto que quando fica qualquer dúvida, tudo, às vezes realmente acontece de ter uma imagem, ver se o cara estava logado, tudo, bater muita coisa e por um detalhe ou outro a punição ser removida. Mas isso de dar ban em uma denúncia, que você falou que o cara tinha trocado de capa, tudo, é analisado pelo registro. Então pede reanálise da sua conta que eu vou verificar quem que respondeu. Então eu reenviarei, então, através do suporte, a ID da conta. E manda pelo chat o ID da conta, por favor. Tá, mandarei. Gente, mais alguma sugestão de item para a loja ou evento? Não acho que não. Pessoal, a sugestão, acho que foi só da LAC refinável lá, se puderem pensar sobre o assunto. Pede, por favor. É, fazer um item, uma lama porra de LAC comum, não 100%, igual você entendeu, mas uma LAC refinável, como se fosse uma refinação abençoada, por exemplo, que ela consome fome para refinar, ou para aumentar a refinação daquele item. Uma LAC refinável, que aumentasse a possibilidade de você refinar os itens que eles tiverem mais 13. Por mais 13, por mais 14, por mais 15, foi quase um, dois, três por cento. É quase impossível de passar. Entendi. Então com essa LAC poderia ficar 10, 15, 20 por cento de verão. Seria mais viável, mais justo até para o pessoal. Eu acho que o problema maior não é nem a porcentagem. Quando você usa a PL e joga no item mais 13, e quando falha volta para mais zero. Se pelo menos não voltasse para mais zero, a porcentagem fosse um, dois por cento, que fosse, mas que não voltasse para mais zero, porque para pôr mais 13 é um sacrifício, para passar para mais 14. Uma PL, então... Mais alguma sugestão? Acho que não dá para prosseguir, né? É, próximo tópico. Gente, eu vou falar mais uma coisa antes de encerrar o talk. Sobre os verides. Como eu já falei, é de responsabilidade das guildas, os membros, e a ativação do monstro. Está acontecendo muito problema de gente filtrada, mas realmente fica complicado. Porque para o cara entrar na guilda, ele tem que ser... Pode falar. A respeito do boss, que você estava comentando aí que está sendo bugado, várias sugestões foram dadas até como auxílio das pautas, a entrar apenas com o sub-líder. E essa possibilidade, se fosse feita há muito tempo, eu pouparia muito trabalho dos sub-líderes. Por exemplo, aqui na sala eu acho que não é novidade para ninguém. A pessoa já conhece minha voz. Eu sou o Corizo, sub-líder da Guia do Supremo, do Malete. Firmonei nos dados aí, não é novidade nem para você. Eu não consegui entrar no meu boss hoje após a derrota do Kefra. Direto. Entrei e estava travado. Só que eu acho lá que é um problema do próprio servidor 3. Sem querer ter cortado novamente. Final de semana agora, umas outras guildas aqui que eu tive contato com a liderança, eles apostaram lá com capa red, que ela é red, coroa, com capa blue e nada. Nenhum NPC de lá aceita aposta, nem comenta nada. Não fala, você só perde fome e não ganha aposta. Só no canal 3 que isso está acontecendo. Exatamente. Os 4 NPCs de apostas da Guia do Gladiator, que estão lá no canal 3, nenhum deles, nenhum deles estão aceitando aposta. E logo hoje, que minha guilda matou o Kefra lá, exatamente o boss, o server 2 que trombetaram, que pularam bugando, ninguém pulou. Meu boss não abriu. Eu não consegui entrar. Eu loguei minha conta curiosa, que tem a súbita Supreme e não consegui entrar. Na hora que o GM tentou te sumonar, pra conversar com você, tentar puxar o pessoal, e você não estava mais no canal, no momento que a equipe entrou. Tanto que o Veridio está lá ainda. Teria como fazer isso daqui a pouco? Após o talk? Pode ser. Eu consigo organizar um grupo agora, nesse exato momento aqui, dois grupos cheios. Mas peraí, dá uns minutinhos pra equipe serrar e chegar lá, né? Não, sem problema nenhum. Antes que o pessoal comece, só pra comentar com vocês, a respeito, em questão de Charter e das guildas, a respeito dos HCs, level 300 mais, que não poderiam upar no Pesa. Aconteceu algum bug que houve. Que tem muitos HCs, level 400 no jogo aí, que não poderiam upar em Pesa. Em uma semana, os caras pegam o level máximo do jogo, que foi liberado há dois, três dias atrás, quando eles uparam. Foi algum bug do jogo, algum bug da desenvolvedora? Não, não foi liberado. Você conhece algum? Se você tá vendo esses HCs, reporta, por favor, que a equipe vai verificar. Acima do level 300, não é permitido upar no Pesadelo? HC sim, peraí, confundi tudo agora. Não, peraí. HC em Pesadelo, que você falou. Isso. HC pode, Não seria permitido o HC, seria 300 ou mais. É permitido o HC level 300 ou mais no Pesadelo? Sim, é permitido. É permitido? Sim. Ô, GM Lara, eu entendo até a dúvida dele, porque foi postado no blog do GM, alguns dias atrás, que não seria permitido o up do Jardim Corp. E foi corrigido esse, não sei se foi um erro, mas foi corrigido lá no blog do GM. Foi corrigido sim. Dizendo que... Corrigido, foi permitido. Pode falar. Outra questão, antes de encerrar o talking, nas guerras de cidades estão ocorrendo vários bugs, além da demanda da reclamação dos One Hits de Hacking, o pessoal está puxando com o Hacking, ou está puxando mesmo com o Char principal, na intenção do uso da má-fé. O pessoal está colando, os principais os TKs, que tem a skill de puxar, estão colando no fundo das guerras, e puxando os membros da guilda oposta, que está atacando ele, para o membro bugar em cima do muro. Não sei se você sabe, se você morrer com o teu Char próximo ao muro, na hora que a brude da sua guilda, ou você tenta dar a ressurreição, o teu Char aparece em cima do muro, por estar muito perto. E tem a estar correndo algum bug na guerra de cidade, que os TKs estão puxando de bem de longe, os Char da gente, e o nosso Char aparece em cima do muro. Pula o Char dele, atravessa o Char dele e ele fica em cima do muro. Então, gente, para confirmar isso, eu preciso do programa para a equipe reproduzir. Se vocês conhecerem, eu sei, é complicado, vai denunciar, isso aqui vai levar ban, tudo. Mas olha, aquilo que eu falei da outra vez, para o jogo melhorar, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que enviem os programas para a equipe testar, reproduzir, filmar e mandar para a desenvolvedora. Se realmente está acontecendo isso, eu preciso reproduzir. Mas em questão das guildas, as guildas serão punidas para esse bug? O cara cai em cima do muro? Se o cara que tiver... Não, o cara que foi puxado, não. Já o cara que está com o hacker, sim. É, o pessoal está... Não sei se só com o hack, ou sem o hack, o bug está funcionando. Qualquer TK que fique muito próximo ao canto da guerra, as quinas das guerras, as laterais da guerra, eles estão puxando o pessoal, o pessoal atravessa o muro voando e cai em cima do muro. Ah, peraí. Eu tinha entendido que tinha um cara em cima do muro puxando. É o TK chegar perto do muro e sobe, isso? Isso. Eu não sei se é só o TK sem hack, ou é o TK com hack lá puxando. Eles puxam o pessoal e o pessoal cai em cima do muro. Automaticamente. Sem morrer, às vezes sem nada. Eles puxaram o cara para cair em cima do muro. O TK que está puxando está no chão, está dentro da guerra. Entendi. A equipe vai tentar reproduzir, mas é aquilo, se você conheceu algum programa, alguma coisa, reporta, mesmo que seja com uma conta fake. Pelo amor de Deus, reporta. Bom, gente... Não, tudo bem, tranquilo. Hoje, no ar, uma dúvida. Hoje, nos Kephras, no Sephira, alguns jogadores ficaram gritando na trombeta, difamando a Guild Sense e dizendo que só tinha três membros no Kephra, que eles eram 32k. Isso pode? Não acarreta nenhuma punição a eles? Eles difamarem a Guild, mesmo sem haver palavras de confesso? Espera aí. Eles ficaram falando que tinha personagem 32k, isso? Isso, correto. Dizendo que nós, os jogadores que estavam lá e demos o Kephra, éramos 32k. Verifica no log. Se não for, não vai dar ban, gente. É aquilo. Tem o sistema, tem log, tem o conteúdo da conta. Não é ban, sim. Sim, tudo bem, mas eles podem difamar, assim que não acarreta nenhuma punição. É, os caras gritando na trombeta. Isso. Gente, é... Não, se o cara, ele desconfia que você seja, ele pode tentar mandar pela trombeta pra avisar a equipe. Como vocês sabem, a equipe fica monitorando o Kephra. Se você realmente não é, não tem com o que se preocupar. Tudo bem. Mesmo porque na hora... Outra coisa que já foi dito em outros talos, o agrupamento de itens, já houve uma resposta desenvolvedora? Pede, por favor. O agrupamento de itens, já teve uma resposta da desenvolvedora? Sim, sim, sim. Bem lembrado. Então, gente, não dá pra fazer. Eles não vão aumentar o limite. É, eu sei, vocês vão ficar chato, tudo, mas não tem como. Vai agrupar muito item, não tem como. Mas nem o agrupamento de outros itens lá? Não. Eles negaram. Por exemplo, sei lá, ração de 5, 5 e 5 até 120. Runas repetidas que pegam na pista lá na Quest Kephra. Vai fazer um packzinho daquela runa igual pra poder guardar, pra ocupar menos espaço. Não será feita? Não será feita. Não há possibilidade? Não. Já que não tem essa possibilidade, eu acho que um pra pôr no Big Sales de dezembro, packs de ração, esses itens consumíveis, que a gente usa no jogo, pra facilitar, mesmo que seja no cast, mas daí já ajuda. Ah, esse daí eu já consigo, já é mais simples. Ah, uma outra coisa, o site do, o site do ID, o ranking do personagem, ele tá bugado. No dia 16 e 10, foi enviado um comunicado pra comunidade, e até então não tivemos mais uma posição sobre esse assunto. Tá sendo verificado, de guildas já tá sendo corrigido, e assim que for finalizado de guildas, a equipe vai pro de personagens. Uma última coisa, a questão que você perguntou, o pessoal sugeriu o WXP, novamente, como evento no final de ano, coisas assim, teria como distinguir as classes que entram no pergaminho da água, tipo, Mortal N, Arche M, Celestial A? Seria o certo? Não. Chegou a ideia, isso daí eu consegui confirmar com as desenvolvedoras. Oi? Repete, a última parte, não entendi. É como, funcionaria como se fosse uma lã ou uma outra quest, o Mortal, por ser Mortal, se limitaria a água N, pergaminho de água N, o AR se limitaria ao pergaminho de água M, e os Celestiais e Hardcores em geral, e o AR se limitaria apenas ao pergaminho de AR, o Arcano, para não ficar aquela mistura na água, já que, são oito salas e mais de dez grupos para entrar. Então, essa mudança, limitação de item, tudo é com a desenvolvedora. Eu vou confirmar aí no próximo talk, alguém que estiver no próximo talk, não vou ser vocês, porque a equipe busca dar oportunidade para todo mundo, a gente tenta não repetir o pessoal, então no próximo talk, me lembre disso, por favor. Eu vou verificar e aí eu dou retorno. É, super envolvido, sobre a economia dos servidores, não teria como a lojinha, que consequentemente deixa o canal full, ser criada apenas no canal novato, seria mudado no sistema e só o canal novato poderia ser criada a lojinha, que foi dito no talk 4, mas acho que foi mal interpretado. Alô? Opa. Gente, peraí que eu tô conversando com a equipe, o pessoal tá aqui também, só um minuto. Ah, certo. Gente, a equipe aqui conversou, então tem um probleminha. Se ficar em um canal fixo, como novato, quando ficar full, como é que o pessoal vai entrar? Só o pessoal que já tá dentro vai fazer as compras? Não, o que eu quis dizer que a lojinha só poderia ser criada? Tipo, deu meia-noite, desmonta a lojinha e só pode ser criado num canal novato, porque assim todos os servidores vão ficar full. e o problema do canal tá full não conseguir entrar? Isso aí já acontece, normalmente. Gente, mais uma coisa que eu vou ter que ver com a desenvolvedora, aí me cobrem o retorno no próximo. Por gentileza, só um minuto. É que eu tava esperando todo mundo falar, e vocês foram trocando de tema, passaram uma coisa importante e uma nem tanto assim prioritária. Sobre a questão do bug de ataque mágico, tem outro problema que eu não tenho certeza se é um bug ou se é realmente uma característica da classe, porém, tenho notado que a classe TK, Transknight de classe confiança, mago, aparentemente não tá sofrendo as restrições do limite de mil por cento de ampliação de ataque mágico. Tem TK, em relação a foema e Beastmaster, um Celestial nível 1, por exemplo, com itens que tem os mil por cento de amplificação de ataque mágico, de aumento de ataque mágico, ele, aparentemente, o TK não sofre dessa limitação, que vai aumentar, essa limitação de um ataque mágico, por exemplo, numa foema e num BM, fica por volta dos 30k de dano, ali nível 1, considerando todos os personagens nível 1, recém criado, por exemplo, sem distribuir nenhum ponto em inteligência, nem nada, o dano resultante de todo o cálculo do sistema, resulta em torno de 30k para BM, para foema nível 1, e vai aumentando conforme o aumento do nível do personagem, porém no TK Mago, esse limite aparentemente não está sendo aplicado, então, um TK Mago nível 1, sem nenhum ponto distribuído de aprendizagem, ou de skill, no caso de skill, até teria que ser, senão ele não pegaria a oitava, mas, independente disso, o TK tem o dobro, quase o triplo de dano de ataque mágico, em relação às outras classes, que tem desbalanceado um pouco, em relação às classes diferentes, para ataque Mago, e eu acredito que mereça talvez uma certa análise, um teste aí, talvez até reportar isso para a desenvolvedora, fazer testes mais profundos, no sistema de limite de aumento de ataque mágico, na classe de TK Mago, e a outra situação, eu vou esperar você dar uma resposta primeiro. Obrigada, então, isso daí, a equipe vai testar, verificar se realmente está, de acordo com os sistemas, a pontuação, tudo certinho, e se tiver bugado, vai ser reportado para a desenvolvedora. Tudo anotadinho aqui, vai ser verificado, agora, a outra questão que você falar, por favor. Só para concluir a situação ali, do TK Mago, a ideia de fazer o teste, para reproduzir essa situação, é pegar um personagem celestial nível 1, sem distribuir nenhum ponto de aprendizagem, que é força, inteligência, destreza e constituição, e verifiquem, com o mesmo tipo de equipamento, o dano de BM, Mago e Foima Mago, em relação ao TK Mago, que fica em torno dos 60k, para mais, nível 1, já com equipamentos, que tem um limite de 1000%. Agora, a outra questão, era sobre o agrupamento de itens, que comentaram, apesar de não estar na pauta, se não seria possível, talvez sugerir a desenvolvedora, que implementasse, o agrupamento automático, a todos os itens agrupáveis, que no caso, já acontece, usando a fada dourada, se não me falha a memória, que agrupa poeira de laque, e poeira de ore, se não me engano, não me lembro, se agrupa resto de laque, ou de ore também, faz bastante tempo, que eu não uso uma, mas, esse tipo de agrupamento automático, no caso de drop, ou de mover, de um inventário, para o outro, no caso de inventário, para o guarda carga, e vice-versa, eu acredito, que seria algo interessante, de se implementar, de uma forma, mais abrangente, no sistema todo, existem dois itens, com index, iguais, no personagem, eles deveriam ser agrupados, talvez automaticamente, mas, dar a possibilidade, para o usuário, o jogador, no caso, desagrupá-lo, quando ele quiser, esse sistema já existe, mas, o agrupamento automático, não existe, por exemplo, se você deixa macro, lá, e no lead, por exemplo, ele dropa muito o resto de lá, que o resto de óleo, o seu inventário, fica cheio, e você tem que agrupar, manualmente, talvez um agrupamento, não é, empilhando, automaticamente, seria interessante, para o jogo, de uma forma geral, ficar um pouco, mais organizado, não sei, se todo mundo, vai concordar comigo, mas, eu acredito, que seja realmente, algo benéfico, a toda a comunidade, sim, com certeza, nossa, ele teria demais, até nós, de guardar os itens, pouparia, sei lá, a criação de contas secundárias, terciárias, quentenárias, aí, para você guardar o item, que você não quer jogar fora, que tem valor no jogo, gente, a minha opinião, eu acredito, que essa mudança, não vai ocorrer, mas, eu vou verificar, porque, como não teve, o agrupamento, dos itens, eles não aceitaram, acho bem difícil, fazerem, o agrupamento automático, quando vocês estão dropando, mas, tudo bem, eu vou verificar, e dou um retorno, é, apenas uma sugestão, para desenvolvedora, porque, aumentar o limite, ou, ao agrupar, determinados itens, eu acredito, que isso, envolva, algo um pouco mais complexo, do que, simplesmente, ah, vamos aumentar, então, já que pediram, beleza, mas, agora, o agrupamento automático, eu acredito, que não, não, cause nenhum problema, assim, de mais existência, eu acredito, que seja algo, realmente simples, que possa ser implementado, para desenvolvedora, talvez, necessitem apenas, de uma sugestão, não sei, é que nós, nós jogadores, não temos, meios, é, oficiais, vamos assim dizer, fáceis, de passar essas sugestões, diretamente, para desenvolvedor, então, por isso, nós estamos aqui, né, eu acredito, mas, é algo interessante, se puderem, analisar, isso daí, talvez, mandar para desenvolvedor, não se agradece, tudo bem, eu vou verificar, e eu dou um retorno, no próximo talk, agora, realmente, preciso encerrar, que eu já estourei o tempo, agradeço a participação de vocês, foi bem produtivo, teve educação, tudo, pode falar, eu estou aqui, já na serve 3, com a minha guilda aqui, pronta para entrar, Oi, eu estou com o meu char aqui, corizo, subida suprema aqui, para entrar no meu boss, lá, como se eu esteve com você, no começo, lá, você falou que teria possibilidade, de virar um insumo, daqui uns 15 minutos, entra lá, tá bom, no canal 3, tá tudo bem, estou lá já, gente, eu realmente preciso encerrar, já estourei o tempo, sabe, Agradeço a participação de vocês, e até o próximo talk.